Já começa fazendo muito barulho, dando aquele incentivo pra Natasha. Início de jogo pra você. Recepção da Taizinha, entregando na mão da levantadora. E o primeiro ponto é da Bia. Sacando a própria Bia, ela opta pelo saque flutuante. Pra cima da Sofia. Claudinha faz o levantamento, bola na entrada de rede, amorteceu no bloqueio. Kátia de manchete, Taizinha, afastada da rede, só passou pro outro lado. Claudinha fazendo a inversão, vem a Nicole Falsett pra colocar no chão. Primeiro ponto, primeiro set. Sacou a levantadora Claudinha, sacou direto pra fora, ponto de graça pro São Bernardo. Sacou a Renata, recepção da Cubana Herrera, na mão da Claudinha. Jogada de meio, jogada de velocidade, ótima combinação de jogada. Corta pelo saque flutuante, jogou pra cima da Marcinha. Kátia faz o levantamento, Taizinha entrou forte pra explorar o bloqueio. E marcar o terceiro ponto de... Saque pesado da Taizinha, Claudinha com passe na mão. Herreira, amortece no bloqueio, foi buscar a Marcinha, bola de cheque. Ótima definição da Nicole Falsett. Kátia com passe na mão. Olha o bloqueio funcionando, o bloqueio da Cubana Herrera. E agora o saque direto pra fora. Erro do Daniel Scott. Saque flutuante, recepção da Michelle, entregando na mão da Claudinha. Jogada de meio com a Natasha. E ela ignorou a presença do bloqueio, o inicial, a nossa transmissão. Sempre imagens muito legais pra você na cobertura da Superliga Feminina de Vôlei. Recepção mais uma vez da Michelle. Claudinha de novo com a Natasha. Toque na rede do bloqueio, pegou a arbitragem. É o sexto... Leonardo, Daniel Scott no banco. Eduardo Strep trazendo todos os detalhes pra gente. O ataque forte, a bola não caiu. Vai voltar de graça. Passou a Michelle. Marcinha entregando na mão da Kátia. Pelo meio, funcionando o bloqueio do Minas. Essa bola vai voltar. Atacada à meia-força. Claudinha de segunda, a bola não cai. Levantamento de manchete da Renata. Vem um ataque na diagonal. Pegou a Nicole. Claudinha com a herreira do fundo meio. Que pancada da Cubana. Minas na bola de segunda, mas depois veio uma confusão muito forte. É atacante do Minas. E agora, o erro de saque. Saque direto pra... E já é o quarto erro de saque da equipe do Minas. E agora funcionou o bloqueio. Saque da Mari. Bom saque da Mari. Claudinha foi buscar pra fazer o levantamento. Largadinho da Nicole. Cobertura da Kátia. Bia prepara o contra-ataque. Taizinha. Jogou direto na rede. Pediu um pouco mais de concentração pra ter um pouco mais de contra-ataque. Levantamento pra entrada de rede. Taizinha amortecendo o bloqueio. Pegou a Nicole. Vem o ataque de meio com a Renata. A bola não caiu no chão, não. Vai voltar. Natacha entregando na mão da Claudinha. Entrada de rede. Michele bate no bloqueio. Pegou a defesa. Sensacional. Essa bola vai voltar. Vai trabalhar de novo o contra-ataque. O Minas. Claudinha com a bola na mão. Herreira. Bate no bloqueio. E cai. Sacando a meio de rede. Bia. Bom saque pra cima da Michele. Claudinha na bola de segunda. Bola boa. Ótimo. Ela não pegou de forma correta, mas deu certo realmente. Kátia fazendo a inversão pra saída de rede. Ataque na diagonal. Defesa alta da Claudinha. Renata faz o levantamento. Ataque à minha força. Pegou a Taizinha. Kátia. Meio fundo com a Mari. Grande defesa da Sofia. Mais um contra-ataque do Minas. E a Michele fica pedindo um toque no bloqueio. Difícil a gente realmente dessa posição ver. Sacou a Renata. Para cima da Herreira. Passe na mão da Claudinha. Jogada de meio. Renata. Virando mais uma para o Minas. Saque da Michele. Bom saque para cima da Marcinha. Tentativa da bola de segunda. Funciona o bloqueio do Minas. Não deu o golpe, né? Já veio com o braço esquerdo todo levantado. Passe da Marcinha. Kátia pelo meio. Olha o bloqueio de novo. Mais uma. Ponto da ponteira do Minas. Michele dirigindo o saque para o corredor. Tem Minas e Sojipa. Superliga masculina. Sacou direto para fora a Taizinha. Sacou para cima da Marcinha. Kátia. Daniela Scott. Ótimo ataque da Daniela Scott. A melhor forma. Ela teve nenê recentemente. A Juliane tem oito meses e acompanha a mãe em todos os jogos. Está lá dormindo na arquibancada com todo esse barulho. É, muito legal, né? A presença da família. Essa vai ter o vôleibol. O vôlei, né? Isso é importante. Oito meses e já no ginásio vou te contar um negócio, hein? Saque na rede. Cole Fawcett. Ela vem de viagem. Solta o braço e joga direto para fora. Ponto de graça para o São Paulo. Não quer dizer uma quantidade tão grande de erros. Como fosse uma largada. Saque da Mari. Recepção da Herreira. Claudinha, meio fundo. Pancada da Nicole. A bola não cai. Tem contra-ataque do São Bernardo. Mari atacou para fora. Sem desvio. Saque agora da Natasha. Sacando o flutuante. Recepção muito ruim da Mari. Décimo oitavo ponto do... Saque para cima da Mari de novo. Dessa vez ela passou na mão. Funciona o bloqueio do Minas. Tem contra-ataque. Claudinha, Michele. Boa defesa alta da Kátia. Bola alta na ponta para a Taizinha. Largou atrás do bloqueio. Nicole cobriu. Vem a Herreira. Vem a Herreira para botar no chão. Esse contra-ataque fundo do meio era muito positivo. Sacou a Natasha. Caçando a Mari na recepção. Ataque da Renata à meia força. Olha a defesa da Herreira. Tem contra-ataque com a Renata do Minas. Levantou a Claudinha. Michele foi bloqueada. Boa cobertura da Natasha. Inversão para a Herreira. Solta o braço. Que pancada. Impressivo. A Eduarda Estrebe. A Ana Paula, número 9. Passe da Marcinha. Kátia. Uma bola mais curta. Taizinha. Boa variação. Boa variação de ataque agora do São Bernardo. Que a... Superou, mas faltou a condição dela de jogar essa bola para cima. Sofia na recepção. Claudinha. Entrada de rede. Michele atacou para fora. No Rio de Janeiro. Saque flotuante da Bia. Para cima da Libro Sofia. Claudinha. Nicole Fawcett bate no bloqueio e cai. Levou sorte agora a Nicole. Saque da levantadora Claudinha. Bom saque. Kátia fazendo a inversão. Grande defesa da Claudinha. Tem contra-ataque do Minas. Só que a Herreira passou de graça. Vai trabalhar o contra-ataque São Bernardo. Kátia pelo meio. Olha o bloqueio funcionando. Cobertura da Marcinha. Insistiu com a Daniela Scott. E a bola foi boa. Segundo a arbitragem. 14 Kátia e 15 Renata. Saque da Macris. É a inversão do 5 em 1. A Macris que é a levantadora reserva do São Bernardo. Deu certo a largadinha da Michele. A Michele trabalha muito bem. Tanto no ataque como essas largadas. Sacou a Michele. Ela que tem 1,80m. Bola alta para a Taizinha. A arbitragem está dando que a bola... Opta pelo saque flotuante. Para cima da Libro Marcinha. Levantamento da Macris. Bola baixa para a Daniela Scott. Tem contra-ataque do Minas. Claudinha. Saída de rede. Nicole. Bate no bloqueio. Pegou na Taizinha e caiu. 20º. No meio. O Minas está sobrando no 1º set. Marcinha na mão da Macris. Bola alta na saída de rede. Taizinha atacou para fora. Final do 1º set.